Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança